Novidade! Fora só da hoje, uma atualização muito importante para o Minecraft Bedwalk Edition, que é como se fosse uma atualização estável. Como a gente sabe, o Minecraft lança várias atualizações, betas e previews, e depois de um tempo, lança uma atualização, digamos que, principal, como se fosse realmente uma versão release. E tivemos essa versão hoje para Bedwalk. E pessoal, já quero adiantar, tem muita, muita coisa que chegou hoje, ou seja, se você não joga Minecraft na versão Bed Preview, apenas na versão estável, cara, se prepara, porque tem muita coisa mesmo. O vídeo vai ficar até um pouco mais longo, mas vamos para as informações. Inclusive, antes de conferir a página oficial, quero dizer que o bundle finalmente chegou para a versão estável. O bundle só estava existindo na versão Bed Preview, mas agora você consegue jogar na versão estável e habilitar um experimento do bundle. Outro recurso que chegou, só adiantando aqui, tá? Mas vamos lá na página oficial, é só a opção para você clicar aqui, e você tirar um screenshot, uma captura de tela, e você consegue salvar. É como se você tivesse uma câmera fotográfica aqui no Minecraft. Ah, e essas fotos podem ser acessadas normalmente, tá? Por exemplo, vou tirar outra foto, vou pausar, clicar aqui no botão da foto, aí tira a foto, tem até o efeito sonoro. Aí vocês podem pausar, clicar em perfil, e vir aqui na parte, olha só de galeria. Ao clicar aqui, vai aparecer as fotos que vocês tiraram, tá legal? Eu tirei essa agora há pouco, e tirei essa agora, e aqui tem algumas outras que eu já tinha testado antes. Mas bem, sem mais delongas, agora vamos conferir a página oficial, vamos lá. E aí também pessoal, eu mudei de tela, e agora estou aqui nessa página oficial, onde temos essa nova atualização, que é Minecraft 1.21.30, para a Badge Walk Edition, tá legal? Olha só o tamanho da página, estou aqui rolando, e galera, é impressionante. Tem muitas, muitas informações, tá? Estou rolando a página ainda. Tem vários detalhes, e claro, não vou ler tudo, mas vou pontuar aqui aquelas informações mais importantes, porque tem muita coisa, cara. Olha só para isso. Tem essa parte mais técnica aqui, tá legal? Tem várias correções de bugs, ajustes, e vários detalhes, vários detalhes mesmo. E também, traduzindo aqui a página, temos aqui essa imagem, que tenta representar algumas das mudanças que chegaram hoje, tá? E aqui tem a introdução do texto. Na changelog desta semana, os aldeões finalmente podem dormir profundamente. As raposas estão ganhando umas corações, e temos pacotes de informações, é sobre pacotes em cada bando, tá legal? É que agora estão disponíveis como recurso experimental para todos os jogadores de Badge Walk. Antes era só na versão Bad Preview, só que agora nessa versão estável você consegue jogar. Prosseguindo, os aldeões não farão mais sonhos ociosos ao dormir, eles estão dormindo, afinal. E adorados após a jogo Minecraft no Overwatch, acordarão com mais corações de 10. Isso aqui foi uma paridade que chegou, tornando as amigas mais resistentes para domar e viajar. Se isso não bastasse, também prometemos algumas correções de bugs, fizemos alterações de paridade, e muito mais. Tem realmente muita coisa aqui, tá legal? Então vamos avançar e acelerar. Então bem, pessoal, vamos lá. Temos aqui características experimentais. Lembrando que quando eles citam experimentais, são aqueles recursos que ainda estão em desenvolvimento. E aqui temos os pacotes, tá legal? Que são os bundos, que ainda não estão finalizados, beleza? Que fique bem claro, eu já falei bastante sobre o bando aqui no canal, mas vou ler de forma rápida. O bando, ou melhor, um bando, é um item que permite que você empilhe diferentes blocos ou itens juntos, no mesmo slot de inventário. Itens diferentes normalmente não empilham juntos, então você precisa acabar desperdiçando espaço, tendo apenas alguns itens em cada slot. Basicamente o bando é, digamos, um recurso que vai permitir que você guarde vários itens empilháveis, tá? Tem que ser empilhável. Se não for, não vai dar certo. Eu vou mostrar isso para vocês, tá legal? Dentro do jogo. Aqui eles falam que os bundos são recursos experimentais, tá legal? Aí para acessar, a gente tem que ir naquela parte de criação de mundo e ativar o experimento do bando. Aqui fala que os bundos ainda estão sendo aprimorados, ou seja, eles podem ter alguns problemas. E aqui abaixo tem mais informações sobre os bundos. Mas eu já falei bastante sobre eles aqui, nessas versões betas e previstas que saíram, tá legal? Então não vou detalhar muito isso aqui. Bom, saindo da parte de experimentos, temos aqui recursos e correções de bugs, onde temos aqui o tópico de blocos. Aí tivemos várias correções, tá, que aconteceram, só que teve algumas que foram relacionadas às cercas, que são essas daqui, olha só que interessante. Aqui fala que as algas, as kelpes, não podem ser mais colocadas em nenhum tipo de cerca, porque parece que estava sendo possível colocar em algumas, só que agora em mais nenhuma. Além aqui das algas, as ervas marinhas, tá legal? Também não podem ser colocadas em mais nenhum tipo de cercas. E também os ovos de tartarugas também não podem ser colocados mais em nenhuma cerca, beleza? Bom, e aqui debaixo tem mais informações sobre os blocos, tá legal? Alguns detalhes, como por exemplo aqui, o tempo de destruição de alguns que foi alterado, tá legal? Como a Sandstone. Temos aqui aquele tijolo, o Gantstone também tiveram o tempo de destruição alterado. Tivemos várias mudanças assim nesse aspecto, tá? Que vocês podem conferir tudo isso aqui. Não quero detalhar muito, quero conferir as partes mais importantes. Só que aqui tem algo bem importante que eu queria ressaltar, que é sobre os fogos de artifício. Olha só o que é dito, ao criar um fogo de artifício, adicionar ou remover item de agrade, atualizará o item de saída adequadamente. Basicamente, quando as pessoas estavam fazendo os fogos para voar com a Elytra, quando colocavam mais pólvora, às vezes acaba aparecendo, ou às vezes acaba fazendo na realidade, um fogos nível 1. Ou na realidade, poderia ser um nível maior. Tava acontecendo um bug na criação, só que isso foi corrigido. Bom, prosseguindo, agora temos aqui o tópico de jogabilidade, onde temos algumas correções e ajustes. Uma delas é essa aqui. Agora a garfa sinistra com níveis mais baixos, ainda pode aplicar o efeito mal presságio de nível mais baixo, se o jogador tiver uma ativa antes. Prosseguindo, isso aqui foi uma correção importante. Olha só, os barcos não desaparecem mais ao deslizar no gelo. Se você estivesse usando embarcação e se movendo em algum bima congelado, por exemplo, que tenha gelo, o que acontecia? O barco poderia desaparecer e depois reaparecer. Era um problema. Isso aqui foi corrigido, tá legal? Outro problema bem curioso foi esse aqui. Quando você tava, olha só, numa montaria como no cavalo, você acabava, digamos que, descendo a montaria, você ficava dentro do solo, em algumas plataformas. Deixa eu até mostrar isso aqui. Nessa gravação aqui, dá pra conferir o que tava rolando. Olha só que interessante. Temos o cavalo, aí o jogador monta no cavalo. Beleza, só que no momento que ele desmonta, ele vai para dentro da terra. E isso é um bug, mas que foi corrigido. Bom, de volta aqui na página, tem dois pontos que eu queria mostrar pra vocês. Um deles, esse aqui, foi adicionada uma nova mensagem de derrota para os jogadores que são derrotados por um ataque esmagador, que é aquele ataque da Mace. Se alguém derrotar você, ou seu amigo, ou um zumbi que estiver carregando a Mace, por exemplo, acertar você, vai aparecer uma mensagem especial que você foi derrotado pelo ataque esmagador. Outra informação bem curiosa é isso aqui. Foi corrigido um bug em relação ao hitbox do Trial Spawner, que ele tava tendo um tamanho menor, gente. Olha só que coisa curiosa. Nesse vídeo aqui, vocês vão notar o seguinte. Tem um bloco aqui sólido abaixo, tem o Trial Spawner, e tem aqui um bloco de meio acima. E olha só o que vai acabar sendo feito aqui. Deixa eu colocar no início rapidinho. Temos aqui esses blocos. Aí o jogador vai se aproximar, e ele vai pular. Quando ele pula, olha só o que vai acontecer. Ele consegue ficar aqui, ou seja, é como se essa hitbox aqui fosse mais para dentro. Ele pula, ele fica nessa borda aí. Aí depois ele pula e consegue ficar noutra borda. Ou seja, a hitbox do Trial Spawner tava realmente com problema, mas foi corrigido. Bom, de volta aqui na página, temos aqui o tópico de gráfico, onde temos algo bem interessante, que foi essa correção aqui, em relação aos banners que não estavam sendo renderizados de forma correta, quando estavam antes de outros objetos, tá legal? E aqui temos algumas imagens que mostram isso, tá legal? O banner tá atrás de um bloco de vidro, mas é como se ele estivesse na frente. Esse bug já tinha sido corrigido, aqui tem outro exemplo em relação ao portal. Esse bug já tinha sido corrigido na versão Battle Preview, e foi corrigido hoje na versão estável. Olha só que interessante, cara, como o banner tava ficando. Bom, prosseguindo, agora eu vou dar uma acelerada, porque senão eu vou ficar lendo muito. Nesse tópico aqui, temos o seguinte, olha só, foram adicionadas texturas de itens exclusivas para cada item padrão de banner. E eu vou mostrar isso dentro do jogo, tem uma novidade bem legal. E tem um outro ponto que foi bem interessante, o Ilder Banner foi renomeado para Omnus Banner, para corresponder a Javedition, ou seja, foi uma paridade. Bom, prosseguindo aí no acelerado, temos aqui o tópico de mobs, onde temos quatro correções bem importantes. Uma delas é essa aqui, o nome de identidade personalizada e corrigido, não aparecendo corretamente em mensagem de morte. E não que significa isso, olha só. Basicamente, quando você é derrotado por uma criatura, parece que você foi derrotado, só que ao invés de aparecer o nome da criatura, apareceu o código, dessa forma aqui. Entra de ponto e aparecia o nome da criatura, tá? Ao invés de aparecer zumbi, aranha, por exemplo. Bom, de volta aqui na página, temos outra correção importante. O Breezy não tem mais uma distância mínima necessária para atacar um alvo. Olha o que estava rolando. Bom, nessa gravação aqui, temos um mob de Breezy, que não está atacando o jogador, mesmo, olha só, no modo sobrevivência. E o que acontece? Em algumas situações, o Breezy, quando ficava em um local muito apertado ou muito próximo, ele não atacava e deveria atacar, tá? Isso aqui era um problema, mas foi corrigido. Bom, e temos aqui agora dois pontos em relação ao papagaio. O papagaio agora pode imitar o som do Endermite e também o do zumbi afogado. Avançando, agora tem aqui o tópico de raridade. Isso aqui eu já falei nesse vídeo, inclusive vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, de forma bem resumida. Deixa eu até voltar para cá. Aqui temos uma nova lista de raridades para o jogo. A raridade é basicamente a cor que aparece em alguns itens de Minecraft. A maçã dourada encantada tem uma cor, a cabeça do Ender Dragon tem uma cor, é a cor azul, roxa, amarelo, ou a cor simples, o padrão comum, que é a cor branca. Assistam esse vídeo, que vai ficar melhor para vocês entenderem, tá? Mas basicamente, de volta aqui novamente, o que temos é uma nova organização de itens raros. Basicamente, temos aqui os itens épicos, que são os itens de cor magenta. Aí temos a Elytra, a cabeça do Ender Dragon, temos aqui um daqueles modelos de ferraria, temos aqui a relação atualizada de vários itens, mas se eu for leito isso aqui, vai ficar muito repetitivo. Então assistam a esse vídeo, será bem mais objetivo, beleza? Link na descrição. Bom, prosseguindo, temos aqui agora a parte de paridade de baunilha, lembrando que paridade é aquele esforço para deixar java e bedrock semelhantes, tá? Bem parecidas. Aí tivemos aqui algumas coisas que foram ajustadas, por exemplo, os boros de neve, com poção de resistência ao fogo, não sofrem mais dano em biomas quentes. Quando ele tem essa poção aqui, o efeito, ele não deve sofrer dano, só que ele tá sofrendo, aí foi corrigido, tá? Aí temos aqui vários outros ajujas, só que eu não vou querer ficar muito essa parte, até porque eu já falei muito sobre isso aqui, nas versões betas e previews. Tem um detalhe aqui que eu queria ressaltar, que é isso, os nomes de muitos itens e blocos foram trazidos à paridade com a Jab Edition. É, por exemplo, alguns nomes aqui dignas na bedrock mudaram. A neve, agora é chamado de bloco de neve. O topo de neve, que é aquela camadinha de neve, agora é chamado sol de neve. A grama é chamada de grama curta. Lembrando que ele tá traduzindo, tá? Só que vocês vão encontrar essa tradução aí, ou melhor, vão encontrar essa diferença no idioma em inglês. E pelo que eu entendi aqui, para quem joga, eu conheço em português também. Então tivemos vários nomes ajustados e várias outras paridades. E bom, pessoal, além disso, eu tenho aqui uma parte técnica, só que essa parte aqui eu não vou falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas claro, eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição. E tem várias outras informações que eu acabei não detalhando, mas que vocês podem conferir, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição. E bom, pessoal, de volta aqui no Minecraft, como podemos conferir, a atualização de hoje foi muito importante. Inclusive, eu reuni aqui em um local alguns dos problemas que estavam acontecendo, tá? Tem aqui aquele bug em relação ao bot, agora o bot não está mais aparecendo como estava antes, quando você está aqui em um local de gelo, dessa forma, ele não desaparece mais, ou seja, bug corrigido. Vamos vir aqui rapidinho. Temos aquele problema em relação a hitbox aqui do Troy Spawner. Antes, quando você pulava, você ficava no bordo aqui com o sordinho pixel, mais ou menos dessa forma. Só que agora você não fica mais. Foi corrigido, tá? Essa questão aqui. Outra novidade que temos é o desenho aqui para os banners. Agora, se você vir no menu criativo e digitar banner, temos aqui, olha só, o design, digamos que as figuras, para representar cada banner. Isso acaba sendo ótimo. Inclusive, percebam que aqui o banner, opa, o nome está escrito com azul, já aqui a cor branca e já aqui tem o que tem a cor, deixa eu ver, amarela. Ou seja, agora temos aqui a nova raridade de itens, mas como já falei, confiram aquele vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Bom, prosseguindo, tivemos aquela correção que agora os ovos daquele tartaruga não podem ficar acima de cerca, nem algas, nem ervas marinhas, tá legal? Ou seja, foi corrigido. Tivemos aqui a correção também em relação ao cavalo e montarias. Agora, quando você estiver aqui, olha só, correndo com um cavalo, por exemplo, e você descer dele, você desmontar, você não vai ficar mais dentro do bloco, você descia e ficava dessa altura, tá? Só que isso foi corrigido. Cara, afrontando as correções, agora os banners são renderizados de forma correta através de itens transparentes como aqui os vidros e também o portal. E deixa eu conferir o que falta aqui. Ah, eu vou falar aqui, pessoal, sobre o bando. O que acaba acontecendo? O bando foi finalmente adicionado nessa versão estável de hoje. Só que tem um detalhe, para você guardar itens no bando, é preciso que você entenda que é preciso ter itens empilháveis, ou seja, itens que se acumulem. Por exemplo, deixa eu tirar aqui uma quantidade, você consegue guardar aqui as cenouras, dessa forma, você consegue guardar aqui, olha só, o laço, você consegue guardar aqui tábuas, enfim, vários tipos de itens. Mas se você for tentar guardar um item não empilhável, será apenas um, ou seja, deixa eu até pegar aqui rapidinho, se você for pegar aqui uma espada, por exemplo, e você quiser colocar aqui a espada, ela fica cheia, ou seja, o bando fica cheio. Portanto, usem sempre o bando para aproveitar ao máximo com itens empilháveis, ou seja, itens que vão até 64 acumulados. Ah, e antes que eu esqueça, tem também aquela correção em relação aos fogos de artifício. basicamente agora, quando você colocar um papel e colocar uma pólvora, vai aparecer por padrão aqui o fogo de nível 1, tá legal? Duração 1. Só que se você colocar mais pólvora, vai aparecer aqui o nível 2, e se colocar 3 pólvoras, vai aparecer o nível 3. E o problema é que antes, quando você estava colocando, por exemplo, 2 ou 3 pólvoras, você estava fazendo o nível 1, tá? Ou seja, era um bug, mas agora foi corrigido. O fogos feito será correspondente à quantidade de pólvoras que você colocou, tá? Lá na criação, ou seja, craft corrigido. Bom, e eu estou só resumindo aqui para vocês, tá? Só que teve várias outras coisas. E um daqueles outros destaques em relação à câmera que eu já mostrei no início, basta pausar, tá legal? E clicar aqui nesse ícone da câmera, que você vai tirar um screenshot, um print, uma foto. Aí para conferir, basta clicar em perfil e vir aqui na parte de galeria, beleza? O que você tirou, o que você registrou, fica a salvo aqui. E acaba sendo um recurso bem prático. Além disso, como falei para você, tivemos várias paridades, várias correções de bugs, ou seja, agora é atualizar e aproveitar. E bom, pessoal, esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.